Olá galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vamos comentar sobre mais uma novidade do WhatsApp. O WhatsApp lançou uma função que muita gente vai gostar, muita gente vai esquecer aquele negócio de cartão... Meu, todo mundo tem um WhatsApp, ninguém fala, ah, passa o seu número, todo mundo fala, meu, passa o seu WhatsApp, todo mundo tem um WhatsApp. É regra ter WhatsApp, depender, dando uma idade ali, WhatsApp, ó, carimba no WhatsApp, tem que ter WhatsApp. Então, o WhatsApp lançou uma função que vai ser muito útil, muito, uma das mais úteis lançada nos últimos tempos. Realmente vai ajudar muita gente que trabalha com vendas, assim, às vezes nem por vendas, às vezes, meu, seu amigo tá te devendo uma grana e fala, ah, tô sem trocar, tô sem cartão, meu, manda no WhatsApp, manda aqui no WhatsApp que vai vir pra mim. Então, pode ser uma nova carteira, o Facebook comprando o WhatsApp, meu, teve funções muito boas e a interação, como os dois é muito grande, vai ter coisas, pode ser que venha coisas melhores ainda. Então, isso vai ajudar muita gente. Agora, como vocês já viram no título, o WhatsApp vai aceitar pagamentos. Já saiu muitos rumores, muitos rumores antigamente, mas agora é oficial, ia sair o trader oficial do WhatsApp, ele postou aqui. E o primeiro país que vai receber essa função é quem? O Brasil, meu, aquele amigo seu que tá te devendo, agora vai ter mais um meio ali pra conseguir te pagar. Bom, deixa o like, a gente vai comentar mais sobre como vai funcionar e, a partir de hoje, já vai começar a ser disponível pro pessoal. Se aparecer uma atualização aí pro seu WhatsApp, pode ser que já seja essa função. Eu ainda não recebi, tentei procurar, enfim, não consegui ainda, mas como já saiu oficialmente, já vai sair pra galera. Se saiu aí no seu, comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, sempre tem vídeos novos pra vocês. E outra coisa, se você quiser economizar de verdade, instala nosso aplicativo Economizou e aproveita entre nossos grupos do WhatsApp pra receber ofertas diariamente. Então, entre aí. Ó, não vem falar que tá cheio depois, não. Vamos seguir, vamos seguir que tá legal. Ó, vocês estão vendo a foto de como vai funcionar. Ah, a pessoa pode solicitar o valor pra você ou você pode também enviar pra pessoa, eu creio que mesmo sem ela solicitar, né? Por exemplo, ah, pedir um lanche de algum comércio, às vezes não uma rede tão grande, que usa um iFood e tudo mais. Não, eu peço pelo WhatsApp mesmo, faço o meu pedido e eu posso pagar meio que por ali, entendeu? Isso é muito bacana, tipo, ah, confirmou o pedido, já paga por aqui. Se você vai pagar com cartão, às vezes não na entrega, quer pagar antes, ou até na entrega, você abre ali o WhatsApp e envia o valor. Então, é bem simples, você vai tocar naquele clips, né, aquele símbolo de anexo e vai ter a opção ali pra você pagar, né? Então, você pode enviar o valor. Ah, e como vai funcionar? Como eu cadastro meu cartão? Da onde sai o dinheiro? Bom, primeiro ele vai acertar, o WhatsApp vai estar aceitando os cartões de débito ou crédito, né, das bandeiras Visa e Master emitidos pelo Banco do Brasil, Nubank, esse crédito. Simplesmente esses três bancos. Você fala assim, nossa, então, Itaú, Bradesco, cancela. Não, claro que futuramente eles vão aumentar essa lista de bancos, né, atender mais bancos, mas a galera que já tem o Nubank, o Cicred ou o Conta no Banco do Brasil vai poder cadastrar de boa. Se você não tem, é meio que, eles vão fazer parceria realmente com alguns bancos menores que vão, essas taxas vão ficar free, free. Não vai ter taxa de transferência pra você transferir dinheiro pro seu amigo, pelo que eu entendi, é basicamente isso. Pro seu amigo não, né, isso vai dar dinheiro pro seu amigo também, quando você comprar alguma coisa, você não vai pagar nenhuma taxa. Claro, a pessoa às vezes que recebe, se ela tiver uma conta do WhatsApp Business, ela vai pagar uma taxa de 3,99%, entendeu? É uma taxinha, às vezes, que nem maquininha de cartão, você paga uma taxa, assim você vai pagar uma taxa também. Então, de qualquer forma, o WhatsApp vai ganhar, porque ele tá fazendo essa transação da mesma coisa que uma maquininha de cartão faz. A pessoa que tem a maquininha de cartão paga, assim, uma taxa, ele não recebe o valor inteiro, sempre tem uma taxa, e o WhatsApp vai funcionar da mesma forma. Beleza, tenho conta no Nubank, Cicred ou Banco do Brasil, como eu faço? Você vai ter que criar uma conta no Facebook Pay, aí você escolhe uma senha de 6 dígitos que você vai usar pra autorizar essas transações, né? Mas é claro que se você tiver um celular que tem o leitor digital, você vai poder autorizar pro leitor digital, ou pro reconhecimento facial, enfim. Você pode usar com o suporte que o seu smartphone tem aí, de segurança, então isso é bem legal também. Você vai enviar dinheiro sem pragar taxas, é necessário também que a pessoa que vai receber tenha conta no Facebook Pay, senão você vai enviar pra aquele número, basicamente o número da pessoa vai ser a conta dela, né? Você tá indo no contato, você vai lá e paga o número dela cadastrado no Facebook Pay, recebe dinheiro. É meio complicado ver como funciona assim por dentro a parte técnica, mas é basicamente você clica lá, coloca o valor, a quantia que você vai enviar, envia, confirmou e pronto, o dinheiro vai pra pessoa, cai na conta do Facebook Pay e aí ela retira se ela quiser sacar ou pode virar uma carteira virtual pra você pagar contos e tudo mais por ali mesmo. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos ver. Mas tá legal a atualização, achei bem bacana. Como eu falei pra vocês, o WhatsApp Business vai pagar uma taxinha de 3,99% ao receber pagamentos do cliente. Beleza. Agora o passo a passo de como enviar o dinheiro pelo WhatsApp. Então é bem simples, pra você pagar alguma coisa, é aquela coisa. Tá cadastrado ali no Facebook Pay, você clica lá naquele símbolo de anexo, clica em pagar, escolhe o valor, o cartão que você vai utilizar, claro que você pode adicionar mais de um cartão também, confirma com sua senha digital e pronto. Agora, pra quem vai receber, você aí que tá vendo o vídeo, usa o WhatsApp Business, vende alguma coisa por aí, você pode receber pelo WhatsApp. Pô, você vai ter uma segurança legal, não precisa de maquininha nem nada. Bom, e é basicamente essa função, um vídeo bem rápido, mas pra explicar pra vocês que vai estar disponível. Enfim, eu vou deixar o link de alguma matéria completa aí na descrição ensinando passo a passo. Ah, eu quero enviar dinheiro, eu faço isso. Eu vou receber, eu faço isso. Como vai ser meu cadastro, tudo certinho. E quando sair, assim, quando eu receber, né, pode ser que alguém que esteja vendo o vídeo já tenha essa função, ou até depois que eu tenha postado, eu já tenha atualizado o meu também. Eu atualizo a postagem na descrição com prints, fotos, ou até faço um vídeo aqui pagando alguma coisa com o WhatsApp. Meu, vai ser muito legal. Todo mundo tem o WhatsApp, eu acho que, sei lá, vou fazer uma vaquinha, a galera vai comprar alguma coisa. Todo mundo manda pra alguém no WhatsApp e uma pessoa vai lá e paga. Eu acho que vai ficar legal se tiver como dividir, dependendo do estabelecimento. Falar, não, a gente consegue dividir no WhatsApp. Meu, que bacana. Vai ser legal. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos. E é isso aí, galera. Valeu!